Eu vim de mãe portuguesa, barbata, mangueira, bacalhau, cebola e alegria Vim de pai com sete irmãos, que foi tentar a vida longe do chicote da sofreguidão Sou da cor da fruta jambu Nasci na festa junina, fogueira, canjica, pescaria, estalo e balãozinho Foi trazendo fogo dentro, que eu briguei com a ideia da família achar o que é melhor pra mim Bate-pé não ia ser assim Quem me disse pra que tá, pra que essa lava passar Quem me disse que dinheiro só trazia solidão Quem me disse que vai lutar Quem me disse que vai rezar Quem me disse que vai fazer do mundo um canto bem melhor Pra refletir no próprio lar É quem foi, quem foi, falam dentro de mim Sem fim Mas quem foi, é quem foi, falam dentro de mim Sem fim Eu vim de mãe portuguesa, barbata, mangueira, bacalhau, cebola e alegria Vim de pai com sete irmãos, que foi tentar a vida longe do chicote da sofreguidão Sou da cor da fruta, chão, 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 chão Nasci na festa junina, fogueira, canjica, pescaria, estalo e balãozinho Foi trazendo fogo dentro, que eu briguei com a ideia da família achar o que é melhor pra mim Eu bato de pé, não ia ser assim Quem me disse pra quietar, pra cavalar, pra passar Quem me disse que dinheiro só trazia solidão Quem me disse que vai lutar, quem me disse que vai rezar Quem me disse que vai fazer do mundo um canto bem melhor Pra refletir no próprio lar É quem foi, mas quem foi, falam dentro de mim Sem fim É quem foi, a quem foi, falam dentro de mim Sem fim Mistura na cabeça e no coração 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 Visto, respira Estão vindo no ser mais Tchau, tchau.